Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, dia 29 de janeiro, vamos refletir o evangelho deste dia, que se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, e diz assim. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos, logo que saiu da barca. Um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram os porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápula e tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui, nesse capítulo 5 de São Marcos, o primeiro milagre de Jesus na terra de pagãos. Jesus que atravessa o mar e chega então na terra dos gerazenos, um lugar de povo pagão que não é judeu. E ali Jesus realiza então essa cura, esse exorcismo e faz o primeiro dos milagres fora do território do povo de Deus. É uma libertação de um espírito impuro, um homem possesso. E São Marcos aqui capricha nos detalhes, no relato, dizendo como vivia esse homem no meio de um cemitério, um homem que se batia, que se machucava a si mesmo, um homem totalmente possuído pelo mal e pelo maligno. E nós vemos então, São Marcos nos mostrando aqui, em primeiro lugar, o poder da presença de Jesus, porque o evangelho diz que ao ver Jesus, o demônio se manifesta. E esse mal, esse demônio, não resiste à ordem, à palavra de Jesus. O evangelho diz que Jesus dizia, Espírito impuro, sai desse homem. E diante dessa ordem de Jesus, o demônio se revolta e suplica, pedindo para ir aos porcos. E aqui chega a ser pitoresco, não é? Que os demônios, Jesus permite então que esses demônios vão se alojar nos porcos. E os porcos se precipitam no mar, se suicidam. E aí diante dessa cena, o povo e os donos dos porcos, que viviam dos porcos, pedem que Jesus vá embora. Olha só que interessante. Ao ver a cura, ao ver o milagre, o evangelho diz que eles viram um homem vestido, em sã consciência, eles pedem para Jesus ir embora. Porque é aqui que está, meus irmãos, e talvez a gente pudesse refletir hoje esse evangelho por esse olhar. A possessão, a escravidão do dinheiro, das posses. No fundo, aqueles homens intuíram e pensaram assim, e se Jesus achar outro endemoniado aqui, e o próximo endemoniado, ele mandar os demônios para os porcos. Vai começar a dar prejuízo. Então, existem milagres, existem curas na nossa vida, que vão nos dar prejuízos. E aqui está, talvez, o motivo pelo qual muitas pessoas não andam com Deus. Por causa dos bens, das posses, porque não querem perder os seus porcos, porque não querem fazer renúncia. O dinheiro hoje, nesse mundo, tem escralizado há tantos. Diante desse homem totalmente curado, restaurado e liberto, as pessoas mandam Jesus embora. Vamos refletir isso hoje na nossa vida. Será que nós não temos medo de que Jesus nos faça perder os nossos porcos, nossas posses, nossos sonhos, divertimentos ou prazeres? Quando a gente tem medo de Jesus, nós vamos acabar fazendo o que esse povo fez, mandando Jesus embora. E aí nós vemos, então, o poder do testemunho. Esse homem se oferece a ser discípulo de Jesus, a ir com Jesus e Jesus diz, não, volta pra tua casa, volta pro teu povoado e conta o que Deus fez por você. Olha que lindo diz o versículo. Vai pra junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Cada um de nós tem o que anunciar. Anunciemos, contemos, testemunhemos o que Deus, na sua infinita misericórdia, fez e faz por cada um de nós. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.